Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma farofa natalina maravilhosa. Natal, ano novo ou o ano inteiro? Vamos usar cenoura, damasco, alho, cebola, bacon, alho poró e pimenta biquinho. Deixamos uva passa e cranberry de molho na água gelada. Se você não quiser usar passas, fique super à vontade. E temos nossas castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, nozes e sementes de abóbora. Use o que você tiver na sua casa, elas vão trazer muito sabor e muita crocância para a nossa farofa. Vamos começar fritando o bacon, ele já estiver bem fritinho, já soltou bastante gordura, nós vamos acrescentar a cebola e o alho. Vamos refogar, mas não queremos o alho e a cebola muito fritinhos. Essa nossa farofa vai ficar um pouquinho molhadinha, o que vai trazer a crocância são as castanhas. Agora vamos acrescentar pimenta do reino e uma pitada de sal. No final, se for necessário, você vai acrescentar mais sal. Depois que o alho e a cebola murcharam um pouquinho, nós vamos acrescentar o restante dos nossos legumes. Então a pimenta biquinho, o alho poró, o damasco e a nossa cenoura ralada. Vamos mexer bem, fogo baixo e vamos deixar esses legumes aqui um pouquinho para pegar todos os sabores do bacon, do alho e da cebola. Já vamos acrescentar o cranberry e as uvas passas. Se você não gostar de uva passa, não tem necessidade de colocar, mas não deixe de fazer essa farofa. Vamos acrescentar o vinho branco, mexer e deixar que esse vinho branco evapore totalmente, deixando somente o sabor, que é o que queremos. Enquanto isso, temos outra frigideira com a manteiga. Vamos colocar as nossas castanhas. Fogo bem baixinho, vamos deixar elas darem uma tostada e caramelizarem nessa manteiga. Quando você aquece as castanhas, você potencializa o sabor. Uma pitadinha de sal, fogo bem baixinho e vamos deixar elas aqui de 5 a 8 minutinhos. Olhem, já estão super crocantes, já absorveram a manteiga. Está um cheirinho aqui, hummm. Vamos finalizar a nossa farofa. O vinho já evaporou e hoje nós vamos usar flocão de milho. Ao invés de usar farinha de mandioca, eu vou usar flocão de milho. Como colocamos bastante legumes, a nossa farofa vai ficar um pouquinho mais molhadinha, diferente do que fazemos geralmente com a farinha de mandioca. O que vai trazer toda a crocância para ela são as castanhas. Vamos mexer em fogo baixo por uns 5 minutinhos, até esse flocão absorver todos esses sabores. Agora vamos colocar as nossas castanhas caramelizadas e tostadas. E salsinha e cebolinha fresca picadas bem fininhas. E está pronta para servir. E essa é a nossa receita de hoje. Agradeço por ficarem até aqui. Não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever no nosso canal. Façam essa farofa para as festas de final de ano ou o ano inteiro. Que ela é maravilhosa. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.